Olá, eu sou João Garcia, tenho 23 anos e venho de Leiria. A oportunidade de poder conhecer o Tim é espetacular. Também é a oportunidade de poder divulgar as minhas músicas desta maneira e conhecer pessoas excelentes como a Noemi. E claro, é uma oportunidade excelente para apoiar os novos artistas. E eu decidi aproveitá-la. Desde que eu nasci, que sou completamente viciado em música. E sempre estive completamente interessado em criar as minhas coisas. É uma coisa que está intrínseca em mim, de certa forma. Não sei explicar, mas persigo essa vontade. Esta música é sobre os meus pais. É a música mais pessoal que eu tenho. É um tema forte, cru. Eu quis simplesmente exprimir essa parte de mim. Exprimir uma música que fosse forte e verdadeira. E eu forçado sempre a partir Vindo meio de mártires Ouvi o que nunca se deve ouvir Esta masterclass com o Tim Serviu para eu perceber, de facto Como é que as pessoas que têm imensa experiência E sabem o que estão a fazer Qual é a diferença entre aqueles que fazem As coisas há pouco tempo E aqueles que são lendas a fazê-las E, de facto, o Tim via coisas que eu nunca pensei Não reparava E faziam toda a diferença Em todos os anos da minha vida Eu ouvi carradas e carradas de música É uma coisa que eu não consigo não fazer Passei mais tempo a ouvir música Do que não ouvir música, acho eu Ah, 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 ah Se eu conseguir algum dia fazer a música a um sustento, por que não? Se eu conseguir algum dia fazer a música a um sustento, por que não?